Pois muito bem, Temer Clamentino, vamos fazer um levantamento critérioso para distribuir as armas e as balas. Talvez não sejam suficientes, mas vamos fazer das tripas coração, lutar com as mãos se precisa. Bom, temos os rifles adquiridos com a subscrição, os buzinhos de estracamento e também as armas dos paisanos. Mas isso conta pouco, são espigadas e facas beixeira, mas se Belém do Rio do Peixe assustou os cabras, por que nós não podemos derrotá-lo? Muito bem-vindo, Temer Clamentino, nosso oró tem compromisso com a história, mas o maior compromisso da cidade é com ela mesma. Adoreado, muito bem-vindo! Já telegravei a Natal falando nisso que corremos. Alguma resposta de Natal, Temer? Apoio moral, prefeito, desejo de êxito! Isso traduzido em armamento e reforços de homens não é nada. Acho que estou mandando uma comissão para eles acreditarem. É, o governador do Ceará, a quem Alfredo Fernandes visitou, também alegou dificuldades. Quem prometeu ajuda foi o presidente Suassuna, da Praia. Nós só não podemos ficar esperando! O rei do Rio Grande do Rio, ele se preferiu! Por isso, é preciso agir! A rocha, prefeito, agora a coisa vai! Quero ver esse século marido dominar a terra de São Carlos e irá! A rocha, prefeito, agora a coisa vai! Quero ver esse século marido dominar a terra de São Carlos e irá! A rocha, se eles pensam que vão pegar a cidade de surpresa, estão muito enganados. Vamos colocar homens em todos os lugares. Nos Correios, na Estrada de Ferro, no Banco do Brasil, no Milão Cezano, no Esgoto, em todo quanto for lugar. Até no inferno, se eu preciso, quero ver esse corno! Me desculpe, Padre Mota! É corno, excelência! É corno, e dos bons! Vai ver até que esse ano todo é bom, animado pelo chifre! Quero ver qual é o corno que vai subir, bebê, moçoró! A rocha, prefeito, agora a coisa vai! Cagaço, vamos estraçalhar! A rocha, prefeito, agora a coisa vai! Alguém está batendo em mim, não nasceu nem nascerá. Se nasceu, não se criou, se se criou, levou fim. Alguém está batendo em mim, esse terreiro não há. Com a bênção de meu padrinho, eu já fiz bala, chutei cheiro. Para correr o tempo, para bater, marcar só para não ir morrer, fazer só o tempo estriar. Seu Marcelão, quanto tempo, mas você calcula que nós gasta daqui para nós, ó? Sem muita demora, meu capitão. Dois dias. Dois dias. É banco grande. Banco do Brasil. Dinheiro muito. Jesus Nazareno, rei dos judeus, nome vitorioso e vilufante. Me defenda e proteja contra os ataques dos teus inimigos. Eis aqui a cruz do Senhor, fugir a diversos inimigos. Venceu o meu padrinho de Judá. Vem! Senhor Marcelão, trouxe esse teu povo. Trouxe um migo e do cabra, bastante decidido, meu capitão. Boa plantada. Muito bem. Muito bem. Já tem aí uns meninos de Jararaca. Os meninos também de Sabino Gomes e o povo que vem junto comigo. Eu padeci isso. É gente para combater o excesso. Pois muito bem, Senhor Marcelão. Vamos cuidar da vida. Sabino? Aviso os meninos que vamos dar um passeio. Então, para mim, eles vão gostar. No caminho, a gente faz um reforçozinho de comida e arma. Mas vou lhe confessar uma coisa, Senhor Marcelão. Estou pisando nesse terreno do Rio Grande como quem pisa em ovo. Se fosse no Ceará, com as bênçãos de meu padrinho, em Pernambuco, nessas lagoas, onde o pão inteiro é como abelha. Mas aqui, Mossoró. Quantas... Quantas igrejas tem em Mossoró, Jararaca? Três. Três igrejas, meu capitão. E é protegida pela padroeira, a Virgem Santa Lucia. Eu vim e fui para atacar Mossoró. E quem tiver com medo, que volte. Eu vou brigar, estou disposto. Seu Marcelão. Como é mesmo a garça do prefeito? Rodolfo. Os Fernandes, o povo importa um garzinha que pede chamado Porta Alegre. Oxi. Gostei. Amanhã, chato com ele. Ei, Mossoró! Alguém para bater em mim, não nasceu, nem nascerá. Se nasceu, não se criou, se se criou, não é o fim. Alguém para bater em mim, nesse terreno não há. Com a bênção de meu padrinho. Eu já ouviu bala, chuveiro estrela, correr o tempo para bater em mim, mas a sol tá recorrer. Eu já ouviu bala, chuveiro estrela, correr o tempo para bater em mim, mas a sol tá recorrer. A réção tem a ser. Ei!